Estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINING SOUL 2, agora vamos indo para a fase hot as rec, um vulcão que é quente demais, parece o Rio de Janeiro no verão, vamos lá, ah meu Deus do Céu, eu não estava com o golpe ativado, ah, desvia, desvia, eu tenho que trocar de lia, agora sim, caraca, deu 400 de dano, nossa, eu já levei muito pau, o que que é isso, mas o dano está muito absurdo nesses caras, nossa senhora, ok, pelo menos eu sei que vai ser, vai ser mais tranquilo essa fase, graças, graças a minha habilidadezinha aqui, ó, de gelo, pá, toma pesada, toma pesada, Opa, aí só um, só um tec tec, bati um, ricochetei em outro, bati outro, ricochetei em um, único que, está com uma parada que ferra um pouco, é que tipo, pô, para carregar o golpe no quarto, não tem fim, não tem mais um ali, não tem nada, olha lá, os três no golpe só, tanto que eu laço, mano, esse golpe está cada vez mais sensacional, vamos lá, Ah, agora eu vou começar a enfrentar esse cocôzinho aqui, eu enfrento ele, acho que duas vezes nessa fase, né, Então, vamos aqui, vamos, desvia, trata o negócio, eu vou usar esse aqui, que eu acho que vai ser melhor, ai, Ah, assim não, sou seu amigo, Ah, foi bem tranquilo, Tipo, tá, que se ele me acertasse mais um golpe, eu acho que eu morreria, mas, Não acertou, o que importa é que eu fui mais astuto, não contava com minha astuça, É, eu achei que esse bicho morreria até com o golpe do level 2, mas, Só ele ficar congelado, né, Não tem como ele chegar em mim não, Na, na, na esquadinha, fica, mata ele, Mas, se eu tô com ele ele no retozinho, já, já resolve tranquilaço. É isso aí, tá, 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 tá! Ópa! mas agora eu tenho que esperar, eu acho que, ah não, estou até a ponto levezinho, mais um level, eu fico com blast level 5, tranquilo, cara, eu estou de boa, todo o resto, eu acho, né, cara, eu acho que daqui a um tempo vai começar a valer a pena botar os pontos de vitalidade, porque os caras estão matando muito forte, então, pô, mesmo que não seja tão comum a galera me bater, é bom estar preparado para quando acontecendo, toma aí, um golpe, acabou, ah, eu vou, eu acho que esse golpe vai ser melhor aqui neles, eles estão em um monte, desvira, desvira, ai, cacete, ok, e já consegui, opa, dois, três, quatro, um, é, vai para onde, vai fazendo o que, vai para cima de mim, vai, opa, já consegui até a cartinha dele, nesse save eu estou conseguindo umas cartinhas que são difíceis de conseguir, isso é bom demais, xe, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, ai, nossa, que mole, hein, acho que é melhor eu matar esse daqui primeiro, para depois sair correndo, mas sempre esquece, cara, que eu sou, eu sou, estou à distância, bora, Ah, meu Deus, é, estrago vai aqui Ok, agora vai Um dois três, ae, porra que isso Ah, agora pegar o item de lá que vai ser pica Ai ai, depois que eu fui ver aqui tipo, eu falei, não pô, to tranquilo, eu usei, eu usei o meu, eu comi o bolo Tô cheio de vida pô, só que eu não tava mais com o bolo, já tava, já tinha acabado o meu bolo nossa senhora do céu, pô de verdade tudo que eu passei com esse chá, esse foi os movimentos mais vergonhosos que que é isso hein, pô, e ela faz o que ela tá lá, nossa faz, eu vou passar de letra, eu tô com um golpe de, tô com um golpe de água, um golpe de gelo, sei lá ah lá, boyzinho de novo, agora ele tem magia também, só que a magia dele deixa até mais fácil de eu vencer é menos coisa pra eu desviar, e como ele fica mais caro ele leva mais dano da minha magia né, que ela fica rodeando ele tá lá, derrotado um, dois, três, quatro, um ah é, tem que usar isso aqui mesmo foi, resolvido eu dei uma panolada ali, eu não sei nem qual tava assim sinceramente, mas minha lente é óbvio saiu do porra, mas é que eu estou gravando isso aqui em época de Natal mais ou menos, toda aquela parola familiar, e como sabe que família é semana visitada, só tristeza, e aí e aí o e aí e aí e aí e aí acabei de pensar que pô o meu golpe de gel pode ser bom para ele poder ser de fogo mas o golpe de vento eu acho que pode ser que ele seja melhor já que ele é um furacão ai só que eu não tenho um furacão, então vai ter que ser na aguinha mesmo estou vendo ele, agora está tranquilo, agora ela está com um pouco pouco calma, vamos ver se o de vento vai ser melhor contra ele o bem melhor, que isso se eu soubesse efetuar isso tá mas com certeza no próximo, é aqui no pós, o golpe de gelo vai funcionar melhor o 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